Eu quero chamar a atenção de empresários da mídia, empresários da mídia que estão pensando em fazer algo para o povo. Vocês estão no bom caminho, porque tem muitos influenciadores que estão querendo se engajar, precisando de aplicativos melhores que ganham. Precisando de aplicativos melhores que ganham. Então, vocês empresários, se vocês fazerem aplicativos que os influenciadores ganham, está cheio de profissional nessa área e é um bom empreendimento para vocês. Porque tem muitos aplicativos na internet, jogos que aparecem na internet. Ah, você ganhou 2, 3 milhões, a pessoa vai pegar e não consegue sacar o dinheiro. Isso acontece direto. E retratando também pessoas do todo mundo aí, pode pegar meu e-mail, pode mandar recado no meu YouTube. Pode mandar eu postando vídeo para vocês, fazendo o que vocês querem divulgar aí. E eu estou precisando de trabalhar mesmo, apostar mais vídeo para ganhar. E quem quiser, tiver algum marketing para mim, ajudar para fazer, quiser mandar serviço para mim fazer vídeo, em cima do seu marketing, pode pegar meu e-mail lá e mandar para mim. Recado para o meu YouTube, o meu Kawai. E se contratar, eles estão fazendo vídeo. E vocês podem pegar os meus vídeos, não façam questão, no meu YouTube, no Kawai, pode apostar, pode repostar. E lá no meu YouTube tem vídeos no começo de plantas medicinais, que vocês podem brilhar, às vezes, até mais do que eu. Eu não importo com isso não, porque é doando que se recebe, é perdoando que é perdoado. E é por essas vias legais que nós vamos chegar a algum lugar. E, ficando por aqui, um abraço imenso a todo o universo. E, se faltou alguma coisa, vocês me perdoam, meu público.